E aí, Cambuíde Youtube, tranquilo? Vamos começar a série 2019 por dentro da garagem. E com quem é? Hoje a gente vai trocar as manetes que quebrou esse lado aqui quando eu caí lá no circuito de barba, no último track day com ela, né? Aí, quer dizer, eu não vou trocar porque já é, né? Mas eu vou deixar igualzinho, né? Pra ficar igual o conjunto, beleza? Ou eu deixo pra salvar? Acho que eu vou deixar pra salvar, cara. Mas não, pra ficar igual, né? Qualquer coisa eu boto ela de volta. É isso que eu vou fazer. Vou colocar as duas. E tem que trocar a pedaleira. Eu tô procurando e não achei. A rabeta já tá ali. Mas essa rabeta eu vou fazer numa outra parte. E o escapamento, cara. Tá aqui. Vou ver se eu consigo adaptar ele aí. Que esse aí tá feio. Dá pra quebrar o galho, mas tá feio. Tudo amassado. Beleza? Então vamos lá botar a manete. Rapidinho a manete. E vamos com o vídeo. Tô por dentro da garagem. Deixa eu botar a câmera na cabeça. Que fica melhor pra vocês verem. Pronto. Com a câmera na cabeça. Acho que tá ajustada. Vamos botar essa garota. Essa é de freio. Ficando doida. Deixa eu ver se tá filmando legal. Aqui é simples, cara. Como quem rouba galinha. Vocês viram que eu não peguei nem ferramenta, né? Nem ferramenta eu peguei. Vou pegar agora. Quem tá dormindo? Aí. Com pneu cabaço. Pneu agora cabaço. Dunlop Q4. Esse aqui é o Dunlop Q4. Extra macio. Deixa eu achar aqui. Uma chave que dê. Legal. Aí o pessoal fica dizendo. Puta que pariu. Esse bicho tem chave. Que só a porra que nem a oficina aqui do Brasil tem. Cara, velho. Porque aqui é barato, bicho. É barato, velho. Sabe quanto custou esse conjunto de broca? Aqui, ó. Essas brocas aqui, ela é pra arrancar os parafusos que quebram. Entendeu? Ele ajuda. Já tem aqui. Deixa eu ver agora o que é que eu vim pegar. A chave de fenda grande. Chave de fenda grande. Eu botei tudo ali. Nem arrumei a bagunça, velho. Tá tudo desarrumado, velho. Pra vocês terem ideia. Pronto. Não sei como é que tá o ajuste dela saindo. Mas... Ah, velho. Não é possível, cara. Porque eu vou ter que arrancar de novo. Pra botar esse cabo correto. Tá de sacanagem. Ou não sei quem foi que tirou. Inverteu o cabo e eu não vi. Mas é isso mesmo. Pelo menos é vídeo pra vocês verem o que... Você tem que conferir o cabeamento antes. E colocar. Tá vendo? Põe na linha, velho. Na estria. Bora. Isso. Solta ele. Pronto. Agora... Aqui por cima, ó. Pra o movimento não ficar... Não prender ele. Entendeu? Não prender nada. Nada prender ele. Isso aí. A embreagem tem que ficar bem... Tranquila, velho. Pra na hora das curvas... Né? Você... Fazendo alguma curva, você não... Não se prejudicar com a embreagem. É velha. É. É. 1.2 CBR600F. 1.2 CBR600F. 1.2 CBR600F. 1.2 CBR600F. Né? Então... É uma motozinha muito boa, cara. E eu estive pensando em colocar ela pra rua. Porque ela é tão gostosa, cara. De andar. Essa moto. Eu me lembro que quando eu andava com o Pepinho. Meu filho. Porra, bicho. Ela era muito gostosinha na rua, velho. Ela era muito boa, velho. Na rua. Perfeita na rua. Tá gostando. A ombriagem tá boa aqui. É. Vamos ver aqui agora. É. Aqui é mais complicadinha um pouquinho. Nossa. Perdeu. Não acho. Aí no tombo. Quebrou a rabeta. As pedaleiras. Amassou o escapamento. Mas... Não me machuquei. Isso aqui é importante, né? A pessoa não se machucar. Antes de tirar qualquer coisa do lugar sem... Deixa eu fazer um comparativo aqui. É exatamente igual. Aí essa daqui eu vou salvar e guardar. Porque se eu cair desse lado... Já sabem, né? Simples. A troca de manete. CBR-600F4I. Beleza, galera? 2002. Por dentro da garagem. Agora em Tampa. Na Flórida. Eu tô num bairro chamado... Valrico. Aqui que é uma hora das praias. Ótimo. Usa alto. Freio a gente usa altão. Por causa disso aqui. Eu gosto da manete curta porque eu uso dois dedos só. Tá vendo aqui, ó? Pronto. É isso aí. E aqui a gente salva. Pronto, beleza. As manetezinhas... Trocada. Linda. Maravilhosa. E esse foi o por dentro da garagem de hoje. Simples. Um vídeo não tão comprido pra vocês não ficarem... Se... Se... Batendo aí, né? E desculpa pela ausência mais uma vez dos vídeos, bicho. Ajuda a gente aí. Compartilha. Dá o joinha. Né? Quem não foi inscrito no canal. Vai lá. L337. By Likofman. Ajuda a gente. Se vocês me derem incentivo aí. Eu volto com meus vídeos, né? Presente o meu amigo Sassar. Quando ele fez o Moto América. Lá no Road Alana. 2017. Abraço, Sassar. Tamo junto, meu irmão. Abraço, Chocoso. Filipinho. Sandrão. A galera toda lá. Panda. Galera toda. De... De... Califórnia, velho. Gosto muito da galera. Essas placas aqui foi coleção. Essas aqui foi de carro que eu tive. Né? Carro que eu tive. Minhas bandeirinhas aí. Coleçãozinha. Consegui colocar aqui na garagem. Nunca terminei de arrumar a garagem, mas... Um dia a gente chega lá. Dá um grau legal. Já vai juntando bagulho ali de trabalho. Mas é isso. Essa garagem pelo menos é bem maior do que aquela outra. Aí tá os capacetes. Dois se foram. Mas tem mais dois aí que chegaram. Três, né? Que é um icon. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele. Pra vocês. Beleza? Eu mostro ele. Eu postei no Instagram. Tá postado lá no Instagram. Beleza, galera? Valeu pelo... Pela audiência aí. E grande abraço. Até mais. Tchau.